Música 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 Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã bebe será, bebe será, bebe será, a menos que o coração, que o coração suspeite a juventude que nunca morrerá. Olha, olha, turma, eu tô com o chapatinho, é o velho mais jovem que eu conheço. Eu não sou velho, eu sou uma pessoa vivida. Filetor chapatinho, quantos anos o senhor tem, hein? Eu, todos, mas isso não te interessa, jovem ainda, jovem ainda, amanhã bebe será, bebe será, bebe será, a menos que o coração, que o coração suspeite a juventude que nunca morrerá. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã bebe será, bebe será, bebe será, a menos que o coração, que o coração suspeite a juventude que nunca morrerá. O que você quer? Um doente. Ah, eu não tenho. Mas eu sim tenho um. E pra que você quer mais um doente? Eu quero que o senhor atenda. Já estamos há mais de duas horas esperando. Ah, entendi. Mas olha, o senhor me desculpe, mas é que eu tive que fazer uma operação de emergência. Sim, já sabemos. E você sabe como é que é, né? Como é que são essas operações? Eu levei mais de quatro horas pra conseguir localizar o tumor do paciente. E onde ele tinha o tumor? Na garganta. Mas é que eu comecei a procurar pelo tornozelho. E agora eu vou ter que ir por causa disso todos os dias nesse hospital. Pelas novidades que acabaram de chegar, né? Que novidades? Enfermeiras. Doutor, eu gostaria de saber a que horas o senhor vai me dar a honra de me atender. Ah, agora mesmo, calma. É que só tá faltando tirar essas coisas aqui, ó. Quanto falta ainda? Um pouquinho, deixa eu... Ah, sim. Deixa eu... Isso, vai, agora sim, vamos. Vou comprar outro. É, bom, como eu tava dizendo, tirando as enfermeiras, neste hospital tudo é horrível. Sabe, é doente ali, numa maca, doente naquele lado, doente pra tudo que é lado, sabe, minha senhora? Só de olhar isso me dá coisas. Por isso que eu digo, minha senhora, se um dia na minha vida eu chegar a ser dono de um hospital, eu não vou admitir nenhum doente. Só gente saudável e muito bem corada. Eu tenho nojo de doente. Doutor, o senhor vai me atender, sim ou não? Sim, sim, claro, por favor. Me diga, então, o que é que você tá sentindo? Doutor, o meu corpo está todo dolorido de pancadas. É que ontem à noite desci as escadas rolando. Ah, meu Deus, e por que é que você não desceu a escada andando como todo mundo faz? Ai, doutor, é que eu não fiz intencionalmente. Então, o que foi? O que aconteceu? Foi que eu pisei no rabo do gato. O gato gritou, eu me assustei e catapimba. 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 Você caiu? Claro que sim. Olha só como é que são as coisas. Eu atendi um caso idêntico ao seu. Um senhor pijou no rabo de um gato, o gato gritou, o senhor se assustou e catapimba. Eu cuidei dele. Diga, e ele voltou a andar? Olha, minha senhora, onde já se viu morto andar? Que isso? Que isso? Esse senhor morreu? Sim. Mas a culpa não foi sua. Não. Doeu muito perder um paciente. Não. Então, por que está chorando? Porque eu prendi meu dedo na gaveta. Ai, doutor. Bem, a verdade é que eu não sei como o senhor continua exercendo a medicina na sua idade. Você está insinuando que eu sou velho? Bem, eu não sei. Mas eu soube que o senhor começou a fazer transplantes de coração com os sacrifícios astecas. Ai, não basta nele. Vai deixar ele pior do que está. Mas como eu vou deixar ele pior? Ele não pode ficar pior do que está com essa cara que ele tem. Qual cara? Como qual cara? Só sua cara de cachorro. Por quê? Como por quê? Você, quando caiu, deveria ter protegido o seu nariz para não transformar ele num focinho de bulldog. Não, não, doutor. O nariz eu não machuquei. Você já nasceu assim? Sim. Olha. Bom, doutor. O senhor vai me dar alguma coisa para a dor, não é? Bem, sim, vou sim. Eu, felizmente, tenho essa pomada que é maravilhosa. E é para passar em todo o corpo, não é? Não, só no traseiro. Mas está doendo todo o corpo. Eu disse no traseiro do gato. Você acha que pisando no rabo de um gato ele não vai sentir dor nenhuma, é? Sim, eu concordo, concordo. Mas, e quanto a mim? Para você eu receito uma porrada. Olha. Uma porrada de remédio. Ah, tá bom. Me diga, doutor. Será que eu vou poder andar normalmente? E quando eu vou poder fazer isso? Bom, eu poderia te responder com certeza se eu tivesse aqui comigo um calendário, né? Eu tenho um calendário. Mas é do ano 2015? Por aí. Doutor, doutor, olha, eu acho que mesmo com dificuldade, eu acho que eu posso andar. Eu prefiro procurar outro médico. Vamos, cuidado, só pode cair. Não, é só em 2015 que só pode andar. Cuidado que tem uma escada aí na frente e tem um gato também. Gato com isso. Andá, só na outra encarnação. Chaves, 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 você não pode perder. Vai conhecer novos amigos, a Clube dos Chaves na TV. Lá vem o Chaves, 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 Clube dos Chaves.